olá pra você que tá aqui no hillrack onde a gente tá deles na amazônia olha aquela tribo e aquela rock indígena ali atrás mentira a gente está no espírito santo que piada no espírito santo maravilhoso aqui em vitória numa região chamada cari cari a cica muito bem sempre soube está no sesc é recém-reformado é que nem disse nossa produção aqui ó preparado para toda essa comunidade né ele falou inclusive tem um morro ali atrás não informação bem relevante a gente está fazendo o que aqui fora e leila a gente vai mostrar primeiro essa estrutura aqui pra vocês do hillrack e mostrar que aqui atrás na roca que o devson falou está super bonito que é onde tá aqui a a o acampamento a área de dança e a gente vai mostrar um pouquinho que nos outros a gente não mostrou como que eles estão acontecendo no meio das das oficinas não é isso isso vamos mostrar o que eles estão fazendo eles estão todos concentrados trabalhando vamos lá leila a gente vai mostrar agora para vocês um pouquinho dessa do acampamento aqui que eles sempre fazem que é um acampamento hacker não é isso eles ficam passam o final de semana inteiro aqui e quando eles né canção é uma quase difícil eles cansarem né eles vem para cá para dormir nas barracas mostra as barracas aí vamos virar aqui que até ficou escuro pronto acho que aqui ficou melhor e aí o que acontece aqui tem nós temos as barracas onde eles ficam lembrando que essa é a terceira edição já do hillrack é de dois mil e dezesseis e aqui a gente já tem que essa cada edição eles ficam num lugar diferente né e mas geralmente assim num agrupamento no lugar fechado pelo menos coberto e aqui a gente vai mostrar agora um pouquinho mais pra vocês é assim fica escuro vamos virar outro lado aqui gente ó é assim mesmo ao vivo é assim não é é tipo isso a gente vai improvisando aqui vamos de mu walker pra vocês dar uma olhada aqui como é que é mas o mais importante é que vocês vejam então é a oficina estamos olhando para trás aqui para ver que vai conquistar acontecendo já agora e a gente vai subir aqui ó peraí vamos subir agora dá agora tem luz olha ali o nosso diretor gente ele nunca aparece né pois é ó tá sempre correndo aqui gritando nosso ponto aqui para a gente alô alô diretor pode deixar o caminho tá livre pronto agora pode ir então aqui aí eles vem saem ali daquele acampamento que é que fica aqui na parte mais embaixo é pra ir depois para um outro espaço onde tem as oficinas onde acontece a maior parte do do processo mesmo de atividade deles não é isso é e tá organizadinho tá tudo lindo tá tudo bem arrumado tá tudo bem projetado como sempre os urex fizeram né e assim eles estão amando já a gente está no primeiro dia hoje é o dia de sábado são 36 horas intensas de aprendizagem aqui sobre gestão escolar a partir do olhar dos meninos né então é vamos aqui entrar vamos olhar um pouquinho não era ao vivo pois é a gente fala que ao vivo mas igual a xuxa a gente fala que é playback mesmo na verdade gente faz de conta que é então vamos lá a gente continua de ré aqui hoje é o vídeo da ré né exatamente a gente vai mostrar pra vocês agora o momento em que as oficinas acontecem agora nesse momento está acontecendo uma oficina design thinking é na parte que eles fazem a pergunta que eles vão solucionar um problema que eles vão solucionar olha o tanto de gente levanta aí deles olha lá o tanto de gente que a gente tem aqui no rio rec do espírito santo que é hashtag e o rec é exatamente olha só gente a gente vai mostrar que um pouquinho dessas oficinas pra vocês eles estão pensando na pergunta que eles vão resolver para essa questão da gestão escolar da da questão mesmo da aprendizagem nesse processo da questão da gestão escolar que é o ponto aqui do rio rec vamos olhar aqui eles brincam eles se divertem mas eles também sabem trabalhar sério os trabalhos aqui já estão a todo vapor na língua é trabalho e diversão é um dos pontos do rio rec vamos dar uma olhadinha que neles agora ó vamos ver aquele grupo ali que tá eles já pensaram em sonhos e pesadelos olha lá vamos dar oi gente não oi oi a gente está ao vivo oi não é um ao vivo bem ao vivo é um ao vivo gravado mas é entendeu sacar né um ao vivo conta pra gente já pensaram em que aí já pensou em um sonho pesadelo do cagado meu deus olha só acabou de o pesadelo inclusive ser inundado pra que ele não aconteça mais gente mas me contem se já estão pensando na pergunta é isso eu pensei em como estimular o ensino nas escolas já que tantas pessoas reclamam que vão supor a matéria do ensino médio é vulgar ou baixa coisa fácil como estimular aumentar e avançar mais bom vou deixar eles limpando aqui que eu fui a gente fez caquinha fez merda aqui e a gente fiz que não fez tchau gente tchau vamos ver o próximo aqui mais engraçado é que a lei ela está definindo como se nada estivesse acontecendo tá gente vamos olhar o outro que não tem água por perto vamos ver um que não tem água por perto para não derramar oi gente tudo bem a gente está ao vivo dá um oi oi não é ao vivo mas é tipo é tipo ao vivo saca e aí me conta o que vocês estão fazendo agora nesse momento bom nesse momento nós já terminamos só estamos decidindo o nome do grupo no momento só apenas mas aí vocês pensaram o que que vocês fizeram aqui bom é primeiro falamos nossos sonhos né a maioria referente sobre as aulas de exatas e pesadelos que relata muito a o descaso com o governo e falando muito sobre a pec 55 também azar tá vendo pessoal aqui gente é tipo crítico mesmo a raza parabéns muito bom tá vendo não é se eles dançam eles brincam mais eles também usam a cabeça para procurar soluções para a escola tirando assim pegando os pesadelos tentando transformar eles em soluções exatamente isso é um ponto muito importante dentro desse processo do urac vamos dar uma olhada aqui nessa outra galera sem derrubar a água oi gente oi 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 pessoal olha oi que é tudo ao vivo conta que pra gente pri o que eles já fizeram até agora então aqui eles já fizeram o quadro dos sonhos e pesadelos porque quando eles vão a gente vai pensar num desafio a gente tem que considerar os nossos sonhos ou seja aquilo que a gente quer que aconteça mas a gente sempre tem que lembrar dos problemas porque senão a gente é ingênuo ou então a gente fica paralisado só pensando no problema quando a gente combina os dois a gente vai tentar achar um desafio que a gente possa buscar uma solução pra ele é isso que eles estão agora definindo o que mais chama atenção deles aqui que eles gostariam de usar como desafio criar esse desafio e o que mais que vocês já estão percebendo que chamou a atenção aí por exemplo dos sonhos isso que você acabou de falar ah da leitura é que eu não tenho vergonha de falar em público vai ajuda ele não lembrei não gente o pessoal aqui tá cheio de ideia mas tá tímido assim não dá né daqui a pouco a gente volta e mostra esse desafio pra vocês mas é isso obrigada gente boa sorte aí pra vocês pessoal tímido né é pois é mas só que quando desliga a câmera todo mundo já volta a ser o normal gente tudo tímido ainda no final do evento vai ter gente querendo aparecer aqui ser repórter eu só queria deixar uma coisa na nossa tela um slideshow na nossa tela aí você tá vendo sonhos e pesadelos que a gente molhou isso e estão secando agora ali ela saiu como se nada tivesse acontecido os meninos estão aqui pendurados na frente do ventilador deixando todo mundo com calor pra secar o cartaz e ela falou assim gente vamos ali olha não aconteceu nada continua minha irmã mas eu vou te dizer o que que é gente é porque assim é um desafio pra isso é isso gente isso tudo é pra mostrar pra vocês como que é meu Deus olha só olha o tornado isso tudo é pra mostrar pra vocês como que acontece aqui ao vivo levando um pouquinho só pra mostrar mais uma vez essa galera e pra mostrar pra vocês como que acontece o UREC ao vivo e agora a gente vai aqui no momento Beyoncé né isso eu não tenho cabelo pra jogar meu cabelo é duro não sai do lugar olha só gente maravilhoso até o próximo que esse é o primeiro de uma série de três valeu tchau 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 tchau